Hoje estamos recebendo uma importante doação vinda da China, são 18 mil máscaras e 18 mil luvas que vão ser colocadas à disposição do nosso time da saúde para poder continuar no enfrentamento ao coronavírus sempre utilizando os EPIs. Então, realmente equipamentos importantíssimos que vão colaborar e colaborar muito para que nós possamos continuar com as ações de enfrentamento ao coronavírus. Então, fica aqui um profundo agradecimento da cidade de Santos, dos profissionais de saúde, com essa expressiva doação que contou com a colaboração de várias pessoas para que realmente a gente pudesse ter a concretização na data de hoje. Nós teremos essa distribuição acontecendo de forma econômica em todas as nossas unidades, não só na atenção básica, mas também na saúde hospitalar, na pré-hospitalar, enfim. Posso dizer que esses equipamentos chegarão em todas as unidades da nossa rede. Nós trouxemos máscaras de tripla e máscaras KN95 justamente para os médicos, luvas descartáveis também na Texas. Nesse movimento que a gente realmente está, todo mundo está passando uma dificuldade, seja dessa situação, seja não muita coisa, mas representa um coração das colônias chinesas e a cidade de Yang. E desejo a todo mundo, vamos passar rápido nessa dificuldade e todo mundo com bastante saúde e paz. Obrigado, pessoal. 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 Legenda Adriana Zanotto